Ah 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 E são de um sonho e pra Cancú piva Elажи Ficou do mal dessa gente com o pé correis sejas Fel כי Hoje eu tem mandado bem diferente O que mais é? E é azul na roupa, 20 na bolsa É azul na roupa, 20 na roupa É azul, maré BLU Come a madame Excalibur Dela eu viajo Dia Sol, maré BLU Vem dias uns horas, promete na doura A me indifica vida, sou bonita e dois Pega uma canada e hoje eu sou alguém Interro 50 e um filho de 100 Com dinheiro no todo, eu tô vindo bem Disse que eu vim da roça neném Nem tô mais um tempo de fama Se fosse chave, tá grana Tá na cama Tanto sem tempo pra cama Luz no pescoço Sem esse gosto, tudo que passa na minha cabeça Bora num post Pra abastecer minha estrela com fotos cloreças E pilho nas minhas rex Quero cumprir esse jetpack